Falta pouco, hein? Para o Exame Nacional do Ensino Médio. Muita gente já está se preparando faz tempo, né? O Enem. E para ajudar essa garotada boa, um grupo de professores preparou um aulão neste sábado. A Kelly Borges é quem vai trazer as informações ao vivo. Oi, Kelly. Oi, Polito. Ó, esse auditório aqui, ele está vazio por enquanto, mas a expectativa é que ele encha. Mesmo porque os professores estarão aqui muito diferentes do que a gente está acostumado a ver em sala de aula. Eu vou deixar vocês verem só um pouquinho aqui, ó. É uma fantasia improvisada, viu, Polito? Amanhã é que quem estiver aqui é que vai realmente ver muitos professores. São quantos ao total? São nove professores. Nove professores, todos fantasiados, história em quadrinhos para a meninada aprender se divertindo. Essa aqui é a Gimena. Ela faz parte do grupo, então, que foi criado na pandemia, o Missão Aprender, e vai trazer professores de Biologia, de Matemática, de todas as disciplinas que estão aguardando essa meninada para poder realizar a prova do Enem. As provas, né, que acontecerão no dia 13 e no dia 20 de novembro. Pode fazer o convite, então. Como é que participa desse aulão? Boa tarde para você. A gente quer convidar todos os estudantes, tanto da escola pública quanto da privada também. Então, a gente está pedindo para entrar no Instagram do Missão Aprender, porque nós temos só 300 vagas, já tem muitas inscrições, clicar lá no link da bio, lá tem um formulário de inscrição para preencher e garantir a sua vaga e, se possível, trazer um quilo de alimento não perecível para a gente poder doar aquelas famílias que precisam. Como é que criou esse grupo, né? Como é que ele foi criado? A partir de que momento que vocês pensaram? Acho que é uma boa iniciativa. E por que também fantasiado? É, assim, o Missão Aprender, né, é um grupo que foi criado na pandemia para levar os estudantes à disciplina, né, de uma maneira integrada à ciência da natureza e matemática desse novo ensino médio. E a gente já fez um aulão ano passado, né, com todas as áreas para o Enem. E esse ano a gente voltou a fazer com vários professores convidados. E a ideia é essa, né, acreditar na educação, trazer qualidade da educação para todos que possam ter acesso à internet e que possam aprender de uma maneira divertida, né? E a gente pensou, como cativar também? A gente gosta de vilões e super-heróis de história em quadrinho. Então, venha você fantasiado, se divertir com a gente para poder curtir aí um aulão diferenciado para poder se dar bem lá no Enem e passar no sonhado vestibular e ir para uma universidade. Você me falou aí de duas palavrinhas, vilões e os mocinhos ou mocinhas, né? Vocês ensinam, é assim, a dica? Ah, esse aqui é o vilão, sei lá, de alguma parte da biologia, por exemplo. É assim que vai memorizando? É assim, né, sempre com humor para poder gravar o conteúdo. Tem coisas que são vilões mesmo no Enem, em qualquer vestibular, em qualquer conteúdo, a matemática é grande vilã aí, mas a Melissa vai mostrar que não. Mas, sim, tem coisas que são bem fáceis, tranquilas, agradáveis e tem coisas um pouquinho mais complicadas, mas a gente vai deixar tudo tranquilo e divertido para todo mundo. Como é que vocês organizam essas aulas, né? O que vocês vão passar? Porque é muito tempo, porque começa a uma hora da tarde e vai até às seis. Mas, visto que são vários professores e várias disciplinas, como é que vocês compilam tudo isso? Vocês vão, assim, direto em que assuntos? São os assuntos que são mais cobrados, normalmente? Sim, a gente vai trabalhar por áreas de conhecimento, né? Humanas, linguagens, matemática e natureza, onde tem todas as disciplinas. E a gente faz uma pesquisa, né, do Enem, o que é que cai ultimamente, as coisas atuais, e dá algumas dicas, né? Algumas aulas, se o aluno quiser aprender mais, ele pode entrar lá no YouTube do Missão Aprender, mas aqui são dicas, esclarecimentos daquilo que cai mais em cada área para o Enem, para eles darem uma revisada, para poder dar uma focada aí no dia da prova. Olha, apesar de que ela não quis mostrar a fantasia que ela vai usar amanhã, e ela está com esse machado aqui na mão, ela é uma boa, gente, viu? Obrigada pela entrevista. E amanhã você, então, pode vir aqui no auditório do Instituto Estadual de Educação, no auditório que fica pela entrada da Mauro Ramos, a uma hora da tarde, mas tem que fazer a inscrição primeiro. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Kelly, agora entrega o jogo. Deu uma saudadezinha dessa época ou não deu? Ai, Polito, nem fala, né? Eu estou aqui louca para poder sentar aqui. É bom demais a gente ter conhecimento, né? Estudar é sempre muito importante. E aí, a gente ainda lembrando aqui, né, a fantasia, na verdade, não é de chapeuzinho vermelho, vou dedurar, isso aqui ela comprou para o marido dela. Mas eu já fiz ela lembrar das histórias em quadrinhos de chapeuzinho vermelho, porque eu adorava o lobo mau. Valeu, meninas. Se tiver a chance de estar junto com esses professores nota 10 aí, participe que com certeza vai te ajudar bastante na prova. Se for pai, tio, avô, avó, dá um toque na garotada, que é um caminho que vai ser bem traçado.